Queridos, vocês viram que legal, que conteúdo gostoso, como vocês bombaram aqui hoje. Agora, gente, a gente vai entrar num conteúdo sensível, tá? Agora, a brava vai ter nome um pouquinho. Eu vou ter que mostrar o meu lado mais de opinião e um pouquinho mais brava, porque eu vou opinar sobre uma coisa que eu tenho propriedade de fala, que eu conheço os indivíduos envolvidos, tá? É lógico que a gente não pode se colocar no fogo por ninguém que não seja o seu marido, seu filho, alguém ou algum parente seu, mas que a gente pode ter propriedade de fala, conhecer os envolvidos, conhecer as circunstâncias e especular. Especular não é um fato, é especulação. Não sei se o Robson subiu ou não, até porque foi de última hora, e se ele não subiu, ele não tem culpa nenhuma, mas aconteceu uma live no Instagram, que, ao meu ver, foi vexatória, desnecessária, foi uma coisa que me deixou perturbada, e eu assisti, eu mostrei com o meu perfil, Débora Buquerque, que eu estava assistindo, eu pontuei, eu comentei nessa live, porque eu acho um absurdo você pegar o nome de uma pessoa pública que está na mídia fazendo o seu trabalho direitinho e fazer patifaria, ficar postando fotinho com sangue, e a gente sabe que está chegando a fazenda, e por mais que a pessoa negue e negue e negue, pode sim estar fazendo de caso muito que pensado para fazer nesse time aí, essa patifaria de sangue e choro e apelação na internet, querendo prejudicar e difamar, porque a pessoa fala denegrir, 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 e fica militando um monte de assuntos, então é difamar o Lucas Souza, e fica reclamando que está se enchendo de hater, a pessoa está se enchendo de hater porque ela quer, por que o Laelio Mesquita, que se diz o ex do Lucas Souza, que ele não explica se ele é ex-amante, ou se ele é ex-namorado, que tipo de ex ele é, ele só ataca o Lucas, só fala que apanhou, fala que ele é um coitado, que o Lucas é uma pessoa ruim, que o Lucas isso, que o Lucas aquilo, mas ele não pontua nada com coerência, eu estou achando muito esquisito ele fazer esse clique todo, aí ó, prestes a escalar o elenco de A Fazenda 16, eu acho que muita patifaria, e ainda botar o Irinaldo, que é assessor de imprensa, eu adoro o Irinaldo, o Irinaldo é um cara sério, mas o Irinaldo é um cara que tem pulhão de botar na Fazenda, eu acho muito suspeito ele chamar o Irinaldo na live dele, que ele fez uma live de patifaria hoje, entrou o Tiago, o Tiago é jornalista, o Tiago Shakura, ele entrou, o Tiago, o Mílio estava chorando aos prantos, se debulhando, assuando o nariz na própria camisa, e aí quando entra o jornalista, ele muda o semblante, ele para de chorar, ele se acalma na hora para responder o jornalista, pelo amor de Deus, chamando o Irinaldo, e o Irinaldo falou que foi ele que chamou, o Tiago falou que foi ele que chamou, então enquanto ele estava chorando, ele estava ali ó, chamando jornalista, chamando assessor de imprensa, para participar dessa patifaria que foi essa live, essa sem vergonhice, por que eu acho que é ser um sem vergonhice? Porque ele coloca o Lucas, coloca o Lucas o tempo todo como um agressor, como uma pessoa maléfica, uma pessoa ruim, coloca o nome da Jojo, coloca o nome de todo mundo, fica se vitimizando, dizendo que está todo mundo agredindo ele, chorando, fazendo o escarcel, jogando muito hater para o Lucas, jogando para o Lucas uma culpa, que até que se prove o contrário, ele é inocente, porque ele não provou nada, jogando uma foto dele com sangue, para tudo que é jornalista, ele não provou nada, quando ele abriu uma live irresponsável, e começou a chorar na frente do público, isso não me prova nada contra o Lucas, vamos assistir o vídeo comigo, porque esse vídeo é exclusivo, e eu gravei a tela do meu celular, eu assisti essa live inteira, para ver a patifaria que estavam falando contra o Lucas. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, que eu faça, eu não me arrependo, sabe por quê? Porque tudo na vida da gente é um aprendizado, se o Lucas passou na minha vida, ele tinha que passar, que eu aprendi com isso, e venho aprendendo cada dia mais, mas assim, as pessoas precisam saber que ele é um mau caráter, que ele é um mau caráter, porque se ele fosse homem de verdade, se ele fosse homem de verdade, ele batia os peitos e mostrava a cara dele aqui, para poder dizer a realidade, porque ele não foi homem em nenhum momento, nem com Jojo, nem com Lucas, Anny, nem comigo em nenhum momento, ele sempre se escondeu, e fica atacando por terceiros. Mas por que você disse que ele é mau caráter? Ele é mau caráter, porque ele finge que vai para o hospital, não vai, entendeu? Ele finge fazer, se os vídeos estão bons, como ele fazia com a Jojo, e perguntar se estava bom, para poder sempre a Jojo sair como lascada, entendeu? Sempre ferrarem com a Jojo, entendeu? Era isso. Eu duvido que ele... Agora, eu tenho, eu tenho, tudo no meu computador, áudio dele, vídeo dele, tenho tudo, porque o medo do Lucas, a paz dele, ele nunca chegou. Agora, eu digo para ele, ele pode entrar na justiça, pode pedir quebra de sigilo, entendeu? De ligação de tudo, para ver como tem tudo isso, entendeu? Ele é um racista, ele é um homofóbico, e ele sabe, e ele sabe. E quando você fala de ameaças do Lucas, você fala de medo. Você teme, o que ele possa fazer com você? Ele já te ameaçou? Não, ele nunca me ameaçou, ao contrário, como ele disse que eu ameaço ele, ele nunca me ameaçou. Ele nunca me ameaçou, porque ele não teve nem coragem de me responder. E quando você fala que sente alguma ameaça dele, que você não saiu... Terceiro, eu vi umas semanas, desde que saiu esse vídeo, recebendo ameaças, recebendo vídeos, recebendo ameaças, entendeu? De seguidoras dele, de pessoas que conseguiram o meu número, não sei como, mas vinham recebendo ameaças. E você pretende ir até à delegacia de polícia formalizar essa queixa? Já fui, já foi, já protocolei tudo, não fiz a queixa ainda, mas eu já protocolei, o meu advogado pediu para poder tirar prints e coisas, essas fotos, para poder soltar tudo. Eu quero que você acalme seu coração, eu vi, quando eu entrei na live aqui, eu vi que você estava chorando muito, eu peço que você acalme seu coração, se você quiser desabafar, que você desabafe, mas que você acalme seu coração para que você não sofra nenhum mal aí, nenhum mal, que você possa sofrer, enfim, porque agora eu percebo que você voltou, mas você estava desesperado. Então, eu acho que você continua conversando aí com seus seguidores, mas acalme seu coração, se quiser desabafar, desabafe, porque eu acho que você fez essa live. sabe por quê? Porque você acaba, as pessoas que me acompanham, as pessoas que conhecem a minha história, sabe, o tanto que eu batalho, o tanto que eu luto para poder correr atrás, sabe, e é muito difícil ver tudo isso que está acontecendo comigo, e a pessoa simplesmente não fala nada. mas eu acho que o lance é você acalmar seu coração, desabafar o que você tem para desabafar, responder aos seus seguidores, porque eu acho que muita gente vai querer fazer pergunta para você, e eu vou ficar aqui assistindo e pedindo que você tenha calma nesse momento, e tome cuidado também com a exposição. Obrigada, Thiago. Obrigada, Thiago. Tá bom, então. Perfeito. Deixa eu só responder a moça aqui, Lala Mames, esse jornalista querendo ganhar fama em cima da desgraça alheia, ô Lala, eu vim só aqui assistir a live, quem é que me convidou para entrar lá? Foi eu que convidei você. Eu não pedi nada, eu só falei, acalme seu coração, convidou o jornalista. E aí ele pediu para que eu entrasse na live, e eu estou entrando justamente para acalmar o seu coração. Obrigado. Deus te abençoe. Um abraço. Valeu. Quem é que chora e chama o jornalista para dar entrevista na live? Que absurdo, né? Olha lá, cara, ele está sem graça, porque o jornalista entregou ele. Muito bem, Thiago. Não tem certo. Não se comprometeu com essa patifada. Eu acho que eu tinha para falar já. Que absurdo, cara. Olha lá, estava chorando, gente, aos prantos, depois eu vou mostrar um trecho que ele está chorando aos prantos, se debulhando, e difamando o Lucas de tudo. Você vira que ele chamou um grupo de racista, homofóbico? Vamos perceber que estão erradas. Troco de quê, gente? Que coisa absurda fazer isso. Olha, cara, aí o cara vem e fala que não quer ir para a fazenda, aí chama o assessor de imprensa, justamente o assessor que colocou cinco na fazenda no passado, tá? Não escuto. Cinco, que ele botou cinco na fazenda no passado. O Irinaldo entrou na live com ele, ele achando que o Irinaldo ia falar mal do Lucas, e o Irinaldo não falou mal do Lucas. O Irinaldo não é bobo de fazer uma coisa dessas, sabe? Sabe que isso daí é patifaria, desespero, porque o convite não chegou. O convite não chegou para ele. E eu sei que o convite não chegou, porque eu tenho os meus contatos quentíssimos, tá? Eu fiz Power, famosas em apuros, neguei três reality shows já, três vezes reality show, neguei. Fui convidada para vários que eu dei negativa, já expliquei para os meus amigos que eu tenho dentro da Record e do núcleo de reality, que vocês sabem que eu tenho amigos muito fortes. Inclusive, eu coloquei uma pessoa nessa Fazenda 16, vocês vão ver ela, tá? Vocês vão ver ela. E, assim, eu tenho os meus contatos lá dentro e eu tenho certeza que o Laelio nunca foi chamado, inclusive não está sendo até agora. Tá? Então, eu espero que os meus amigos diretores não chamem esses patifes, papagaios, para fazer esse papelão. Se ele não entrar, não é porque ele não quis, gente, é porque não foi chamado. Porque a Record não vai ter interesse nele, porque a Record sabe muito bem quando o Lucas foi chamado, o Lucas já era influenciador, estava criando o nicho dele, um rapaz jovem, sabe? Fez bonito na Fazenda, foi um grande aliado da nossa Raquel Scherazade, foi um suporte para a Raquel. Agora, gente, eu vou mostrar o vídeo da Patifaria, como é que foi. Vocês viram como ele estava calminho na entrevista, né? Todo faceiro, respondendo jornalista, tal, recebendo a atenção que ele queria. Agora, olha como ele estava mais no início da live. Mostra. Quando descobriu minhas coisas, ela me ligou com a Xuxa me convidando para ir para o programa. Nunca da minha vida fiz a cobertura do navio da Xuxa. Quando a gente falou do navio que o Lucas foi buscar a gente, o Lucas tentou jogar o carro de um penhasco para matar eu, ele e o João Neto. O João Neto me deixa mentir, tem tudo isso. então eu nunca precisei, nunca precisei da minha vida, minha vida. Ficar com ninguém por conta de fama, sair com ninguém por conta de fama, porque eu sempre corri atrás dos meus trabalhos, sempre, sempre, sempre muito cedo. Eu fui atrás do meu, eu sei passar roupa, lá vai, eu sei fazer tudo, porque eu nunca quis aprender de ninguém, de ninguém. e eu só recebo mensagem de ódio e tudo, e eu, eu tentei falar com ele, com a assessora, com a irmã, com todo mundo, para poder ficar em paz, e ele nem sequer me respondeu, ele não foi homem para poder ficar em paz. Ai, gente! Agora, ele não tem feito de aparecer e falar, porque ele não é homem o suficiente para isso. Ele nunca foi homem, nem para se aceitar, porque ele sabe, porque ele é um homofóbico, e eu tenho como provar que eu tenho todos os áudios aqui. E Jojo nunca teve errada. Nunca! A mulher faz, cara! Nunca teve errada nas coisas que ele falou. E vocês sempre compraram essa cara de bom moço dele, de homem branco, de príncipe, de não sei o quê. Ele é o quê, esse moço? E estão aqui, os haters me atacando, me acusando, dizendo que eu vou para a fazenda. Que porra de fazenda? Que diabo de energia de fazenda que eu quero entrar na fazenda? Pra quê? Eu estou desde meus 12 anos de idade na porta de camarim batendo para poder mostrar meu trabalho. Vocês sabem o que é isso? Já vendi dida, já trabalhei em salão, vocês sabem o que é isso? Não, ninguém fala. Tem meu nome no Google, veja a minha história, minha trajetória. Eu quero lá ser conhecido como eis de ninguém? Eu quero lá me envolver em polêmica para ir para a fazenda? Quer. Quem diabo que quer se envolver nisso? Quem diabo que quer viver esse inferno? Essa confusão toda? Se não quisesse viver, não aparecia na live. Eu mandei mensagem por mau caráter do Lucas, mandei mensagem para a assessora dele, mandei mensagem para a irmã dele para poder tentar selar a paz. Para tentar selar a paz. Por que se ele não vive mais... E ele nem sequer me responder, porque ele não tem peito para poder me responder, para poder falar, para poder falar a verdade. Porque ele tem medo, a única coisa que ele tem medo é que vazasse os vídeos da gente fudendo. A única coisa que ele tem medo é disso. Porque ele acha na cabeça dele ou na cabeça da Jaqueline que eu que vazia aquele vídeo. Aquele vídeo foi o Lucas Souza, o senhor Matias que fez e mandou para mim quando a gente terminou uma relação. Nunca, nunca quis ir para a fazenda por conta disso. E sempre defendi, sempre defendi. Sabe por quê? Eu sempre tive carinho e respeito por ele que nunca, nunca, todos, recebi proposta de 200 mil reais para vazar um vídeo com ele quando ele estava na fazenda. que era para não ter vazado, que pelo menos o livro não tinha ficado. Recebi proposta de 200 mil e não soltei. Aí eu ia soltar agora de graça por quê? Porque a fazenda está chegando para ficar conhecido como ex do Lucas Souza? Quem porra é Lucas Souza? Quem porra é Lucas Souza? Pois é, meus amores, vocês estão vendo que patifaria? Eu acho isso uma patifaria, tá? Porque que prova ele tem que o Lucas é racista? Que prova que ele tem que o Lucas é homofóbico? Porque é muito fácil jogar a fotinho lá com sangue e contar uma história para um jornalista. Abriu uma live irresponsável e ficava reclamando que está sendo atacado por hater que só quer que o Lucas responda a ele. Vem cá, ele odeia tanto o Lucas a ponto dele fazer todo esse escarcial na vida do cara, mas está aí querendo uma resposta do Lucas, correndo atrás da assessora de imprensa do Lucas, da irmã do Lucas. Que sentido que faz esse ser humano fazer esse tipo de coisa? Aí vai falar que não quer entrar na fazenda? Pelo amor de Deus, me poupe, se poupe, nos poupe. Porque agora a gente vai ver a cara desse camarada por muito tempo na mídia. e a gente que é jornalista a gente vai ter que noticiar e rebater o que ele está falando e da versão do Lucas também. Porque eu acho importante o Lucas se pronunciar por mim a respeito disso, porque tomou uma proporção que não precisava, uma proporção desnecessária, sabe? E a gente como público a gente conhece melhor o Lucas pela exposição que o Lucas teve na fazenda. A gente viveu com o Lucas, a gente sabe que um reality demanda pouco da vida da pessoa. A gente viu ali o modo desoperante que o Lucas, como ele vive, como que ele pensa. A gente conheceu melhor o Lucas na fazenda 15. A Raquel, o Lucas ali, o grupo Porto Sol, que era o grupo que ele fazia parte. Esse Laélio, eu conheci ele superficialmente, já dei entrevista para ele, parecia ser um cara simpático, ele estava com um rapaz chamado Nino, que ele dizia que era o amor da vida dele, que era o amor dele, ele vivia com esse Nino nas festas, ele sempre estava com o Nino, que parecia ser um rapaz muito bonzinho, muito tímido, quietinho, e ele fala que ele não é infiel, na live ele falou que ele não é infiel, que ele é monogâmico, que não sei o quê, e onde é que foi parar o Nino nessa história, que era a pessoa que estava com ele sempre nas festas, nas baladas. Não entendo. E agora, o Laélio vir para a mídia jogar esse caminhão de ofensas para o Lucas, esse caminhão de, como ele diz, de difamação para cima do Lucas, eu acho muito pesado. Muito pesado. Tendo em vista tudo o que já aconteceu com o Lucas Souza, depois que foi vazado, ninguém sabe por quê, ninguém sabe por quê, nem por quem e nem por quê, foi vazado a intimidade do Lucas com este cidadão. Com esse cidadão foi vazado aqueles vídeos do Lucas Souza. Sexualidade da gente só diz respeito a nós mesmos. Eu não preciso contar se eu sou bi, se eu sou poli, se eu sou... O que eu for, se eu sou tri, não preciso contar para ninguém da minha sexualidade, eu não devo contas da minha sexualidade a ninguém, assim como o Lucas também não deve. Ele deve, é só quem se relaciona com ele e se a pessoa quiser saber. Então, eu acho que a sexualidade do Lucas não é da ossada de ninguém saber. Então, se ele quer ou não quer divulgar que ele namora um homem ou mulher ou quem quiser, dá conta dele. agora falar de homofobia, de racismo, de tudo que ele falou, isso é até um crime o que esse rapaz está fazendo. É muito, muito perigoso, ele está indo por um caminho muito tortuoso, especulação minha, estou especulando, achando que, e parecendo para mim que ele quer sim uma vaga na fazenda. E se não chamarem ele, aí ele ainda vai dizer que negou. isso é mentira, não chamaram o Laelio para a fazenda nunca na vida. Quem ele chamou para a live dele é o Irinaldo. O Irinaldo tem poder de entrar na fazenda e colocar os participantes dele. O Irinaldo está com a Juju Ferrari engatilhada para entrar esse ano. Então, o Irinaldo colocou a Cariuxa, colocou o próprio Lucas Souza, colocou inúmeras pessoas. Ali em Inobre tem a mão do Irinaldo. Então, o Irinaldo tem poder de colocar, assim como eu tenho, assim como algumas pessoas que conhecem a Cúpula da Direção, tem poder de colocar a gente lá dentro. Então, o Irinaldo entrou na live dele, porque ele chamou o Irinaldo. O Irinaldo não falou nada do Lucas. Ele entrou, falou para o rapaz se acalme e saiu. Falou, estou dirigindo, não vou falar e saiu. Então, ficou mais feio ainda, porque ele colocou um assessor que coloca a gente na fazenda e que é famoso muito por ter esse poder de colocar assim na fazenda. Aí ele chamou o assessor, o Irinaldo, o Irinaldo não falou uma palavra sobre o Lucas e mal do Lucas e ainda saiu da live. Ficou mais feio ainda para esse cidadão. E ele que chorou, assuou o nariz na própria camisa e depois, em cinco minutos, se acalmou e deu uma entrevista para o Tiago, o jornalista. O Tiago ainda teve que sair da live se justificando de que ele não entrou ali porque ele quis, ele entrou porque ele foi chamado pelo dono da live que estava chorando, fazendo uma cita imensa para a gente e do nada colocou um jornalista para entrevistá-lo na própria live. Então, aí, com todos esses fatos, vocês apurem de que lado da balança vocês estão. Porque eu, meu Deus, só se eu for uma pessoa que não é possível. Eu conheço o Lucas, nunca vi ele atacando as pessoas da maneira que ele vem sendo atacado por esse rapaz e bem em tempo de triar participantes para a Fazenda 16. É bem no time certinho. É esse o time que está o pessoal recebendo e-mail, especulação que tem 100 nomes lá no núcleo de reality. Esses 100 nomes eles vão triando até chegar nos 22, depois triar mais 4 para o Paiol ou 6 que vão para o Paiol. Então, até acontecer tudo isso, é o time deles, gente. É o time que essa galera que é enlouquecida para entrar tem para arrumar confusão, para aparecer no site de fofoca, para fazer essas patifarias, para ver se arruma uma vaga na Fazenda. Então, esse papinho de eu não vou entrar eu não acredito. Eu tenho meu achismo também. Eu não ponho como um fato porque o factual ele vem com documentos, com provas, mas o meu achismo vale ouro, vale muito, porque eu raramente me engano com as pessoas e com os fatos que estão acontecendo. Porque eu conheço os diretores, eu conheço o time, porque eu já participei, né, gente? Pelo amor de Deus, eu conheço o time. Eu estava lá dentro há pouquíssimo tempo, vou voltar lá para dentro, inclusive, eu sei tudo o que está acontecendo. Conheço muita gente, converso com todo mundo. Eu estou na Record desde 2010. Ah, 2010. Lá no Marcos Mion, no Legendários, Record TV, 2010, fiz Power Cup, fiz Famosa e Apuros, fiz Fazenda. Se vocês pararem para prestar atenção na bagagem de recorde que eu tenho, é imensa. Então, eu tenho propriedade para falar, assim, de triagem, de época do ano para fazer patifaria aparecer, tá? Então, eu sei. Se chamarem esse camarada, eu acho, eu acho que ele aceita na hora. Já contrata equipe, já faz mais patifaria para aparecer mais, entendeu? Gaciona os famosos que ele diz que conhece. Vocês viram que até a Xuxa, ele estava falando, até a Xuxa entrou nessa live dele aí. Ele se dando importância, falando o quanto que ele era importante, quanto a vida dele como artista importava. se a vida dele como artista é tão especial e tão incrível assim, por que... E aí